Olha essa, vou ficar aqui com o celular. Retomando aqui o ciclo de debates, história pública e tempo presente. Hoje, dia muito especial, porque estamos aqui com a nossa querida Adriane Vidal, da UFMG. Eu estou aqui recebendo a Adriane junto com a professora Elisa Borges, da UF. Então, e claro que com os debatedores do programa de pós-graduação em História, a Juliana Reis, o Eric Nogueira. Nogueira? Não me lembro, peraí que eu perdi, confundi o sobrenome. Oliveira. Desculpa, querida. E nós estamos aqui para conversar um pouco sobre essas questões aí do tempo presente, mas pensando especificamente as dimensões do intelectual público e da literatura. E a Elisa está aqui também, porque nós estamos recebendo uma professora de História da América Contemporânea. E eu, como professora de Brasil, sempre preciso pedir ajuda nesses momentos. Então, é isso. Estamos aqui para fazer essa conversa. São duas historiadoras que eu gosto muito, né? E nós temos aí em comum agora uma admiração com o trabalho da Adriane Vidal sobre intelectuais públicos e essas interfaces com a literatura. A Adriane que vem trabalhando já há algum tempo com essas discussões sobre circularidade, do conhecimento histórico, sobre essas redes que vão sendo criadas. Então, ela está sempre, desde de Pablo Neruda, Cortázia e tantos outros intelectuais que ela vem trabalhando há tanto tempo. A Adriane é uma parceira na história oral, na história pública. Então, vocês nem sabem, mas a gente já trabalha junto há muito, muito e muito tempo. Apesar de sermos, assim, jovens. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui recebendo a Adriane nessa nossa conversa. E estou aqui permitindo a entrada do pessoal. Então, só para lembrar, a gente faz essa conversa inicial e o debate. Depois, esse material fica disponível no canal do YouTube do Laboy. E junto com os outros debates que vêm acontecendo aí nesses últimos meses, com a participação do pessoal todo aqui, tá bom? Então, Andri, eu vou passar a palavra para você, para que você possa também fazer essa fase inicial. A gente brinca aqui que é o dia obra completa, né? Porque eu fico passando vários textos, passei vários textos da Adriane Vidal aqui para o pessoal. Mas, obviamente, que a gente concentrou muito nesse texto sobre intelectuais públicos e literatura, especificamente que está aqui no História Pública no Brasil, Sentidos e Itinerários. E a Adri tem uma produção muito forte, que passa por outras questões também. Então, é um recorte também que ela generosamente faz, mantendo a parceria com a gente. Então, agradeço muito e passo a palavra para a professora Adriane Vidal, da UFMG, iniciar aí os trabalhos para a gente. Obrigada, Adri. Boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço, Junielle, o convite a você, a pós-graduação, ao Laboy, e dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, dividindo algumas questões que eu trago para esse debate, sobre o intelectual público, sobre literatura. E dizer que é sempre muito bom estar ao lado do Junielle, da Elisa. Junielle eu conheço há muitos anos, há quase duas décadas de trabalho, não é, Junielle? Nós temos uma trajetória aqui em Belo Horizonte, bastante antiga, não é, acho que remonta mesmo há quase duas décadas, não é? Nós éramos professoras na mesma instituição, de vários ensinos, universidade. E lá nós desenvolvemos muitos trabalhos, e às vezes eu penso em me dar uma saudade enorme, não é, desse tempo, dessa época, de vocês todos. É um prazer enorme estar aqui com você. Com a Elisa, com a Elisa. Mais recentemente temos desenvolvido aí muitos trabalhos, juntas, né, 50 anos na Unidade Popular, organizamos recentemente um livro, e estamos juntas aí no Grupo de Pesquisa História Intelectual da UFMG. Então, de algum modo eu me sinto em casa, tá? Eu peço licença, mas eu estou em casa mesmo. Então, reforço novamente o convite, agradeço muitíssimo. Bom, eu vou, o que eu vou dizer aqui para vocês hoje sobre as dimensões, né, do intelectual público, ou como conceituar o que é um intelectual público, e como localizar, né, as origens desse intelectual público. Eu vou descolar um pouco desse texto que a Juniele mostrou aí, que passou para vocês. Evidentemente que algumas questões eu vou retomar, mas até porque recentemente eu tenho ampliado muito meus estudos sobre essa questão, né, ou seja, nós estamos em constante leituras, enfim, né, e redimensionando nossos trabalhos, enfim, então é um pouco nesse sentido o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, nessa nossa conversa, né. A princípio eu vou tentar responder, ou pelo menos tematizar e debater, três questões que eu acho que elas são fundamentais. A primeira é, o que é o intelectual? O que se compreendia por intelectual, o que se compreende por intelectual, é um conceito polissêmico, né, mas que deve ser compreendido de acordo com os seus contextos, ou seja, cada época define e compreende o que é o intelectual. Então eu trabalho muito nessa perspectiva. Então a primeira pergunta é, o que é o intelectual? De onde vem esse adjetivo público? Que a princípio, a princípio, à primeira vista, parece então uma redundância, né, dizer intelectual público. Mas por que nós utilizamos essa expressão, então, intelectual público? De onde vem esse seu adjetivo público? Então essa é a primeira questão. A segunda questão é, quais são os modos de intervenção intelectual? E quais são os seus suportes? Porque a partir daí nós podemos chegar, inclusive, até a literatura. Agora, é claro que os suportes são diversos, né, os veículos dessa intervenção, os suportes dessa intervenção de um intelectual público, ele é muito diverso, e na atualidade ele tem se complexificado cada vez mais, evidentemente, com esse suporte da comunicação digital. Então a minha ideia é fazer um pouco esse percurso a partir dessas duas questões que eu coloquei aqui para vocês. Então vamos começar buscando um pouco essa genealogia do conceito, o que é o intelectual. Onde nós podemos situar a origem do intelectual moderno? Não, há um consenso, mas grandes pesquisadores, especialistas, que têm debatido essa questão, tanto na história como na filosofia, na ciência política, enfim, grande parte remonta aí, evidentemente, ao século das luzes, remonta ao século XVIII, esse nascimento do intelectual público, ou seja, é com a modernidade, nós só podemos falar nesse intelectual que sai, ou seja, que desce da torre de marfim e ocupa os espaços públicos a partir do século XVIII. E aí nós temos dois importantes acontecimentos que fizeram de alguma forma, aliás, três importantes acontecimentos que fizeram, ou contextos que fizeram com que surgisse, então, de uma forma bastante contundente na cena pública, o que nós chamamos, então, de intelectuais. O primeiro, é claro, como eu disse, o seu nascimento está diretamente relacionado ao certo das ruas, claro, a Revolução Francesa, e também ao surgimento do que o Habermas, vou falar um pouco hoje aqui de Habermas, porque eu tenho dialogado mais recentemente com esse conceito de Habermas esfera pública, justamente para compreender melhor a atuação desses intelectuais públicos, então, na medida em que se começa a expandir o que nós conhecemos por esfera pública, eu falo um pouco daqui a pouco sobre isso, evidentemente que os intelectuais terão um campo maior de atuação nesses espaços públicos, que o Habermas chama de a esfera pública. E é claro que aí também ao longo do século XIX, outros tantos acontecimentos serão importantes para que esse, para que se consolide essa atuação pública do intelectual. Eu vou citar aqui também rapidamente, e aí não dá para fugir muito desse modelo francês, ou seja, desse modelo francês de intelectual público, e aí no século XIX, dentre tantos acontecimentos, um importante está aí no final do século XIX, que foi o chamado caso Dreyfi, que de fato vai consolidar essa atuação pública, essa intervenção pública do intelectual. Então, vamos a três pontos importantes que estão relacionados diretamente com esses contextos que eu informei para vocês. Um primeiro ponto, ou uma primeira tentativa de definir esse conceito tão polissêmico, que é o intelectual público. A primeira questão a se considerar é o seu caráter letrado, de produzir algo. E, evidentemente, quando eu me refiro ao caráter letrado do intelectual público, eu estou me referindo a uma certa elite letrada, ou seja, que tem acesso aos bens simbólicos de uma cultura, que tem acesso aos bens simbólicos de uma cultura letrada, de uma cultura escrita. Esse é o primeiro ponto, porque, a princípio, ele vai se comunicar, principalmente, não só, mas, principalmente, com o advento de uma imprensa moderna, capitalismo historial, ele vai ter, de fato, como um dos principais veículos de intervenção e de atuação à imprensa. Mas, também, o púlpito, não só, mas, ainda assim, ele precisa mobilizar essa cultura escrita. Então, esse é um ponto que é importante para a gente localizar o seu surgimento em um século e um outro desse intelectual moderno. O segundo é a audiência, não existe intelectual público sem o seu público, sem a sua audiência. É necessário que esses intelectuais falem, falem para alguém, não é? Então, é necessário essa audiência, que pode ser uma audiência local, que pode ser uma audiência nacional, ou que pode ser uma audiência global. Então, na contemporaneidade, aliás, desde o século XX, o que se viu, na verdade, foi uma ampliação da audiência desses intelectuais públicos, não é? Então, eles ultrapassam as suas fronteiras regionais, nacionais, e eles falam para um público global muito amplo. Então, quanto mais intervenção nesses espaços públicos, esses intelectuais têm maior visibilidade, não é? Então, eles passam a falar para uma audiência muito ampla. Aí, eu posso citar, por exemplo, Sartre, nos anos 60 e 70, Chomsky, atualmente, não é? Aqui na América Latina, por exemplo, Otávio Paes, Mário Vargas Lhosa, então eles ampliam em muito a sua audiência. Mas eles falam para alguém, então é necessário ter não só uma audiência, um público, que às vezes pode ser segmentado ou não, é necessário que essa audiência e esse público reconheça esse intelectual como uma voz autorizada. Isso é fundamental. É o que o Bourdieu muitas vezes chama de capital simbólico ou capital cultural. Então, é necessário um reconhecimento de sua voz autorizada para falar em nome de, para colocar questões essenciais em debate, para buscar certos consensos na sociedade civil, então é necessário que, em certa medida, esse intelectual tenha esse reconhecimento de ser uma voz autorizada. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o que eu estou dizendo para vocês no início, ou seja, de que forma ele faz a sua intervenção no espaço público. Como ele intervém neste espaço? Ele intervém por quê? Ele intervém para quê? com quem ele dialoga? Quais são os veículos que ele utiliza para essa intervenção? É a imprensa? É a literatura? São as ruas, por exemplo? Atualmente, são esses meios de comunicação, esses suportes de comunicação digital? Enfim, quais são esses suportes? É uma pergunta fundamental. e isso tem a ver com essa questão da intervenção no espaço público? Tem a ver com uma questão que é muito importante, principalmente, se a gente pensa nessa definição, nessa genealogia do intelectual público numa tradição francesa, que é o engajamento desse intelectual, ou seja, ele sempre intervém no espaço público engajado em uma causa, para defender uma ideia, uma opinião, uma causa. De uma forma mais tradicional, quando esse intelectual surge, esse intelectual público, como eu disse, ele vai utilizar principalmente esse suporte da imprensa, por exemplo, dos manifestos, das cartas, das correspondências, mas na medida em que a esfera pública no conceito de Habermas vai se ampliando, vai ampliando também os espaços de intervenção desses intelectuais. Então, no século XX, por exemplo, o rádio, ou seja, os meios de comunicação de massa, eles vão trazendo também outras formas de intervenção desse intelectual público. Então, temos o rádio, o cinema, as revistas, as revistas de cultura e política, é claro, continuam utilizando muitos jornais impressos, que sempre foi um suporte importantíssimo para a atuação desses intelectuais, é a forma como eles vão comunicar com o seu público, com a sua audiência, as correspondências abertas, principalmente aquelas que são escritas para serem publicadas, para serem divulgadas, os manifestos, manifestos políticos, por exemplo, as entrevistas nos meios de comunicação, e atualmente, como eu disse, os suportes de comunicação digital, aí pode ser uma página na web, pode ser os portais eletrônicos como o YouTube, as plataformas de vídeos, podcasts, enfim, há uma série de ferramentas, uma série de suportes, digo, para que esses intelectuais, então, estão intervindo no espaço público ou na esfera pública, como quer o Habermas, né? E, segundo o Habermas, a expansão da esfera pública, ela só foi possível, principalmente, com os meios de comunicação. E aí, dá para a gente localizar também, aí, em fins do século XVIII, início do século XIX, que é o período, evidentemente, que o Habermas dedica maior atenção para discutir o surgimento, né, de uma esfera pública, porque, para ele, a esfera pública, ela está ligada diretamente à sociedade burguesa do século XVIII, século XIX, né? no momento em que, é claro que estou me referindo aqui a um conceito de Habermas, que é o mais clássico, né? Você sabe que Habermas já fez várias revisões do seu conceito de esfera pública em diálogo com outros tantos pesquisadores, mas eu me refiro a esse, né? O primeiro conceito clássico que Habermas desenvolveu, que foi ainda no seu livro Mudança Estrutural e Esfera Pública, publicado originalmente em 1962. Então, nesse livro, ele vai relacionar o surgimento de uma esfera pública ligada ao advento de uma sociedade burguesa do século XVIII, do século XIX, de crise do antigo regime, de revolução francesa, de contestação do antigo regime e da proposição, então, de mudanças estruturais na sociedade. Então, ele liga diretamente a esfera pública a isso. Por isso que, para o Habermas, a esfera pública é uma categoria histórica. E aí, o surgimento da imprensa, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir, né? Tem tudo a ver com a expansão de um público também que cada vez mais lê, né? E cria, e isso cria condições para a formação de algo que, para o Habermas, é fundamental, que é a opinião pública, ou seja, surge aí sujeitos com capacidades, não é, de construir e manifestar uma opinião sobre assuntos de interesse geral, que o Habermas chama de opinião pública. Então, esse intelectual vai estar dialogando, evidentemente, com esses sujeitos que surgem aí também no momento de consolidação do que ele chama de uma esfera pública. Então, é fundamental, isso é isso, onde esses intelectuais, então, vão atuar. Então, isso, isso é, é fundamental. Outra questão importante, que está relacionada com esse conceito do Habermas, porque, ao fim e ao cabo, o que ele quer explicar e compreender é a modernidade, né? Eu falei muito rapidamente, eu falei muito rapidamente desse conceito de esfera pública, porque é claro que ele é mais complexo, né? Mas depois podemos debater e discutir outros pontos que vocês acharem pertinentes aí no momento desse debate. Mas o que tem muito a ver com isso tudo também, e com essa genealogia nesse momento, né? É que essa emergência dessa nova figura, desse intelectual público, né? Surge no momento em que há uma desconstrução muito forte, é claro que ela já se inicia antes, mas há uma desconstrução muito forte do que nós chamamos de razão teológica, ou seja, é esse processo de secularização, né? Esse processo de secularização, ele está na origem do nascimento dos intelectuais. E, portanto, esses intelectuais, ou intelectual, ele é produtor de um discurso público que, de algum modo, contribuiu para a desconstrução de uma razão teológica, aí no século XVIII, né? E também, evidentemente, no século XIX. Então, esse intelectual, ele, necessariamente, ele é dotado de certa autonomia e razão crítica. em relação aos poderes constituídos. O caso do século XVIII é o antigo regime. Então, essa crítica, evidentemente, a todo o aparato aí, né? Do antigo regime. Então, eles vão defender a liberdade de expressão, a cidadania, a democracia, com base, então, numa autonomia e numa razão crítica. E vocês vão observar que, ao longo do século XVIII, do século XIX, essa tradição continua sendo importantíssima aí para a gente definir e compreender o que é o intelectual público. Então, com base nisso que eu disse para vocês, é que o Cerco das Luz, a Revolução Francesa, a adventa da imprensa, no capitalismo editorial, tudo isso vai ampliar o espaço público e vai se formando, então, o que o Habermas chama de esfera pública. Mas, para compreender um pouco mais o sentido daquilo que eu disse, né? Que a função do intelectual, o seu papel no mundo, o seu papel na sociedade, muda de acordo com a época e muda ao longo da história. E, para além dessa discussão sobre o seu aparecimento no momento, também, do surgimento e da expansão da esfera pública, eu fiz um outro recorte que eu acho que ele é pertinente para a gente compreender isso que eu disse, compreender a sua função, o seu papel, os espaços que ele ocupa ao longo da história. Então, o que eu fiz foi trazer um pouco como que os intelectuais são vistos ao longo da história e como que muitos desses intelectuais que foram e são considerados intelectuais públicos por nós fizeram reflexões muito importantes sobre o papel do intelectual. A partir da sua experiência, a partir da sua vivência, né? Eu vou começar mas antes disso, eu só quero trazer eu só quero antes de falar um pouco sobre isso, né? Por exemplo, do caso Trefi, de Gramsci, passar rapidamente por esses autores que trazem uma definição do que é o intelectual público, eu só vou dizer o seguinte, que é claro que essa essa expansão dessa esfera pública, tudo aquilo que trouxe também o século das luzes da Revolução Francesa, também tiveram na América Latina, evidentemente, um impacto muito grande, não é? Porque houve uma recepção dessas ideias, o século XIX é o século das independências na América Latina, não é? Então tem todo um momento histórico importante aqui também que fez com que esses intelectuais viessem também à cena pública no século XIX. E aí, eu vou só recomendar um livro, porque eu sei que não dá tempo de discutir aqui, mas eu acho que é um livro fundamental para a gente compreender isso, que é um livro do Rama, do Angel Rama, que é um escritor uruguai, que é a cidade letrada. Nesse livro, o Rama traça também toda uma história, toda uma genealogia dessa relação entre conhecimento e poder. Ele começa lá nas cidades coloniais e chega até o início do século XX com a Revolução Cubana, desculpa, com a Revolução Mexicana, não é? E o que ele mostra é justamente como que se há uma ampliação do espaço público, como que se constitui uma esfera pública aqui, a partir dessa relação entre o poder e o conhecimento. E que ele diz que isso foi fundamental, essa relação entre letra e poder, entre os letrados e as estruturas de poder, o que ele chama, então, do domínio da palavra escrita. Então, o livro dele é fundamental para a gente compreender essas relações e como que esses intelectuais vão surgindo nessa esfera pública, nesses espaços, mas sempre nessa relação entre letra e poder. Então, alguns acontecimentos aqui, por exemplo, foram fundamentais, como eu disse, os processos de independência, é claro, com essas estruturas, principalmente políticas, com as monarquias europeias, as guerras civis, a construção dos estados nacionais, tudo isso foram contextos importantes que fizeram com que, de algum modo, esses intelectuais se posicionassem na cena pública. Aí eu me refiro, por exemplo, ainda no século XIX, à geração de 1837, desculpa, na Argentina. E aí eu me refiro, por exemplo, a Sarmiento, Etieveria e outros tantos que vieram à cena pública, no sentido de contestar o que estava acontecendo ali no momento de construção de um Estado Nacional Argentino, por exemplo. O desenvolvimento de uma cultura escrita também foi fundamental. Evidentemente que no século XIX, quando não havia ainda a expansão de uma cultura letrada, do letramento, havia outros protocolos de leitura, claro, não estou negando isso, muitos outros protocolos de leitura, mas o desenvolvimento de uma cultura escrita foi fundamental. E aí é o que o Rama, nesse livro, chama, esse contexto todo, de uma modernização, ou seja, uma modernização capitalista, que já algum, não é a modernidade, aí no caso, é a modernização capitalista, que trouxe novas tecnologias da informação, então isso foi fundamental para ir ampliando esses espaços, por isso que, para ele, o espaço característico dos intelectuais na América Latina foi a cidade. É por conta dessa relação que ele faz entre a modernização capitalista e a cidade letrada. Só para trazer um pouco aqui, né, então, o que que significou essa modernização? Significou o fim do monopólio da elite letrada colonial, né, então, ao longo do século 19, início do século 20, isso se torna cada vez mais visível, não é à toa que ele termina o livro com a Revolução Mexicana do início do século 20, né, a expansão da alfabetização, que foi fundamental, o surgimento de jornais e revistas, né, o que o Benedito Anderson chama, então, de capitalismo editorial, o crescimento de um público mais crítico, o consumo de textos e a emergência de novos atores sociais. E, no início do século 20, nós temos um outro contexto menos importante, né, que foi a Reforma Universitária de Córdoba em 1918, que se expandiu por vários países da América Hispânica, né, justamente nesse sentido de popularizar não só, mas também o acesso às universidades. Então, isso também foi um ponto fundamental aqui em que o Rama aponta e outros autores também apontam, né. Bom, vocês conhecem, então, eu gosto sempre de partir também do século XIX para a gente romper um pouco com essa tradição de pensar os intelectuais, o nascimento desses intelectuais mais engajados, né, mais preocupados em intervir no espaço público com o caso Dreyfee na França. Eu sempre gosto de falar desses, né, de trazer a América Latina e esses intelectuais que já faziam isso de algum modo no século XIX para a gente também não embarcar totalmente aí nesse marco que já virou quase que um marco historiográfico do caso Dreyfee como o início aí desse intelectual mais engajado, né, mais engajado, enfim. Bom, então, no final, mas não deixa de ser importante esse caso Dreyfee, né, porque, aliás, teve uma repercussão mundial, né, o caso Dreyfee não ficou só na França, ele teve repercussão, inclusive, na América Latina, pegar alguns jornais mais importantes da Argentina naquele período repercutiu, o caso Dreyfee, por exemplo, né, vocês sabem o que foi, eu não vou entrar aqui em detalhes, né, do que foi o caso Dreyfee, mas foi um momento seguramente importante aí, para esse intelectual mais engajado, né, que, e aí sim, esse intelectual que vem, a cena pública, que vem, a esfera, o espaço público, que são questões, são conceitos diferentes, aliás, o Hader não fala em espaço público, ele fala em esfera pública, é, esfera pública, ele, por quê? Porque ele vem ali representando uma causa, né, defendendo abertamente uma, uma verdade, uma justiça, né, e isso, de alguma forma, marcou, basicamente, os intelectuais públicos do século XX. cria-se de fato uma tradição e é raro encontrar algum intelectual refletindo sobre o seu papel, a sua origem, que não passe por essa tradição aí, do Emílio Isolar, do texto manifesto e o acuso, né, tudo isso que esteve em volta, no caso Dreyfee, na França. E todos remontam a essa tradição de algum modo, são algumas poucas exceções, mas eu me refiro ao Bendá, eu me refiro ao Sartre, eu me refiro ao Saíde, todos, de alguma forma, estão ainda nessa tradição desse intelectual público que surge lá no século XVIII, né, e também aí o momento crucial do final do século XIX, com o caso, com o caso Dreyfee, né, e é claro o nascimento do que eles chamam então do intelectual engajer, do intelectual engajado, né, quando esses intelectuais vêm à cena pública, ocupam a esfera pública mesmo, né, no sentido Haber, mas ocupar a esfera pública para defender o Dreyfee, que estava sendo acusado de vender informações, né, para a Alemanha no contexto de conflito ali entre a Alemanha e a França, vocês sabem da história, né, ele era um judeu, esse contexto ele é muito importante aí, porque não é só porque é o nascimento da Terceira República Francesa, mas é um contexto importante porque é o momento onde surge a ação francesa, né, que foi o movimento conservador, né, que depois, inclusive, vai apoiar a permanência dos alemães na França, enfim, então é um momento crucial também aí para a República Francesa, que é o momento em que nasce a ação francesa e há um embate muito forte entre esses intelectuais que ocupavam, então, dois campos distintos dentro da cena da esfera pública francesa. E o manifesto, eu acuso do Emílio Zolá, do escritor Emílio Zolá, é, então, um texto fundamental para compreender esses posicionamentos, né, a partir desse caso, depois podemos falar, se vocês quiserem, um pouco mais sobre isso. Bom, nos anos 20, do século 20, nós temos dois autores importantes que vão refletir sobre esse intelectual público. Zuniela, você controla o meu tempo, por favor, tá? São dois, né, eu vou começar pelo Gramsci, né, porque o Gramsci é o intelectual refletindo sobre o papel do intelectual público, porque para Gramsci, evidentemente, o intelectual, ele vai pensar de algum modo um modelo de intelectual público nos anos 20, mas pensar em um modelo de intelectual público nos anos 20, significava pensar na e para a luta contra hegemônica. Então, ele vai pensar o papel, a função do intelectual e vai definir o que é o intelectual a partir disso. Ou seja, você tem todo um contexto ali de entreguerras, de ascensão do fascismo, o Gramsci já estava no cárcere, não é um contexto que pode ser dispensado, então, como eu venho da história intelectual, estou sempre preocupada com essa relação entre o texto, o contexto e as intenções do autor nessa relação. Então, o Gramsci está produzindo aí nesse momento, e a grande questão para o Gramsci é a luta contra a hegemônica e como que o intelectual, qual é o papel que o intelectual precisa assumir nessa luta contra a hegemônica. Então, aí ele vai dizer que os intelectuais, eles possuem uma ação transformadora, e eles precisam interpretar as contradições que moviam, então, a sua época, que moviam o seu presente. Esse é o principal papel do intelectual para o Gramsci nessa luta contra a hegemônica. e ele vai, aí dá para a gente fazer uma contraposição, por exemplo, entre os outros conceitos de intelectual público, como, por exemplo, com o Benda e até mesmo com Karl Maheim, porque os intelectuais, para o Gramsci, o grupo que não é autônomo independente, os intelectuais, eles estão sujeitos a certas determinações do mundo. Então, ele não tem autonomia, diferentemente do que vai dizer o Benda e o Manheim, que a gente pode falar um pouco sobre isso, que estão defendendo mesmo esse intelectual outsider, completamente independente, como se fosse realmente possível, mas eles estão defendendo de algum modo esse intelectual outsider. E para o Gramsci, não, para o Gramsci, de fato, esses intelectuais, eles não eram um grupo autônomo independente, eles estavam, sim, sujeitos a determinações do mundo. O que depois, com outra definição, evidentemente, não estou comparando nesse sentido, mas que depois também o Gurdjia vai trazer isso, ele vai dizer, quando ele vai, de algum modo, descrever o que ele considera por hábitos, que são esses condicionantes e esses determinantes também em relação ao que produz o intelectual. Bom, então, para o Gramsci é isso, mas isso, tudo isso tem a ver com esse destaque, ou seja, para esse intelectual público, que deve intervir publicamente, de várias formas, não é? Pro Gramsci, por exemplo, um desses papéis públicos do intelectual seria justamente a... os intelectuais defenderam, o que ele chama de intelectual orgânico, os interesses das classes subalternas, para usar uma expressão que, inclusive, ele já utilizava, das classes subalternas, não é? nos processos de luta contra a hegemônica, como eu já disse, contra o interesse ou os interesses do capital. Então, nesse sentido, os intelectuais públicos para o Gramsci, ele não usa essa expressão, tá, gente? Os intelectuais públicos para o Gramsci, teriam uma função mediadora entre as classes sociais e o Estado. Então, isso seria o papel fundamental desse intelectual. Então, ele tinha que atuar, de fato. É claro que essa atuação está dentro de uma concepção de emancipação humanista marxista. Nós podemos retirar o grande também da corrente política a qual ele pertence. Evidentemente que ele vai trazer contribuições originais ao pensamento marxista, mas ele reflete sobre isso dentro dessa concepção mais ampla de uma emancipação humana marxista, tá? Isso também não dá para, a gente não pode descartar isso. Então, o intelectual tinha essa responsabilidade, o intelectual tinha esse papel, né? Era construir novas hegemonias e, para isso, ele precisava ocupar certos espaços, inclusive o espaço da escola, porque aí o Gramsci faz uma reflexão importante sobre isso, né? Bom, então, muito resumidamente, muito rapidamente, esse seria, essa é uma, é um, né? É, é, os conceitos de intelectuais públicos que nós temos. Ainda nos anos 20, o Benda, que é um francês, um filósofo francês, também vai refletir sobre isso, né? O contexto é o mesmo que levou o Gramsci a produzir e a escrever sobre o intelectual, seu papel, a sua função na sociedade, né? Seu papel público, que é o período entre guerras, né? Que também, que é essa ascensão de uma extrema-direita, do fascismo, na França, né? Neste período aí dos anos 20, neste período entre guerras. Então, ele escreveu um livro chamado A Traição dos Intelectuais, foi traduzido para português assim, A Traição dos Intelectuais. Ele foi um defensor do Dreyfee, durante o caso Dreyfee, então ele estava do lado dos Dreyfussart, para usar a expressão, portanto, era um crítico da ação francesa, do fascismo, do nazismo, tudo isso, era um liberal refletindo sobre o papel do intelectual, que em alguns momentos traz também algumas ideias bastante conservadoras. Então, ele vai defender o seguinte, ele vai dizer o seguinte, na sociedade há valores que são universais e há valores que são profanos ou contingenciais, né? E que os intelectuais, então, como independentes, e usando da razão crítica, deveriam defender os valores universais. Quais são esses valores universais? A justiça, a verdade e a razão. Por quê? Porque são valores que não perdem a validade, a validade. Em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, são valores que devem ser defendidos por esses intelectuais. Justiça, verdade e razão. E quais são valores eternos? Essa expressão que ele usa, são valores eternos que não perdem a sua validade. bom, e ele vai dizer, quais são os valores contingenciais que esses intelectuais públicos não podem defender para que eles não se entreguem às paixões políticas do seu tempo? Nação, raça e classe. Ou seja, o oposto do que o Gramsci diz. qual seria a fonte de traição do intelectual que dá nome da obra? A traição dos intelectuais. Quando é que o intelectual trai, então? Qual é a maior fonte da traição? É a paixão nacional. A gente tem que entender o contexto que ele está produzindo esse texto. É a paixão nacional. É trair. Trair significava negar a razão. Então, na medida que esses intelectuais se entregavam a essas paixões políticas, de nação, partido, classe, raça, etc., ele estava, então, negando a razão. Então, o intelectual, a responsabilidade, a atuação desse intelectual público seria o quê? Em não romper com a sua missão, que era a missão de guardar de guardar os princípios universais de justiça, verdade e razão. E aí, ele exclui todo o restante, que ele acha que é muito subjetivo e muito emocional. Então, por exemplo, ele exclui o entusiasmo, ele exclui a coragem, ele exclui a fé, o amor humano, ou seja, tudo que se baseia no sentimento. Então, ele deveria ser realmente indiferente às paixões políticas. Resumidamente, o que ele está querendo dizer é o seguinte, o que ele está defendendo? Ele está defendendo a autonomia, a completa autonomia desse intelectual, daí essa expressão que vem depois, intelectual outsider, que é esse intelectual independente, autônomo. As suas paixões políticas não podem ser o norte de suas ações, é outro ponto importante, e o intelectual, para defender, então, esses valores universais de verdade, liberdade e razão, ele precisa ocupar um espaço na esfera pública, ele precisa ocupar um espaço, um lugar que seja público. Depois, temos, eu estou resumindo tudo isso, e depois que nós chegamos aí nos anos 60, nós temos também outro intelectual refletindo sobre o papel do intelectual, as suas ações e como ele deveria, então, intervir na esfera pública. Aí eu me refiro à principal referência, a principal referência dos anos 60 e 70, que foi Sartre. Jean-Paul Sartre, filósofo, que vai encarnar a figura do intelectual que ele defendia, de um modelo de intelectual que ele mesmo defendia, porque ele encarnou isso muitíssimo bem, que é a ideia de um intelectual total. Sartre era o próprio intelectual total, aquele que atua em distintas frentes, como filósofo, ele atuava como filósofo, como crítico, como escritor, como dramaturgo, enfim. Então, ele tinha aí distintas frentes de atuação, uma audiência imensa, o intelectual total que falava e se posicionava sobretudo, porque na perspectiva dele o intelectual não poderia perder nada do seu tempo, então, ele falava sobre o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ele falava com a mesma precisão contra a guerra do Vietnã, antes disso, contra as atrocidades que a França cometia na Argélia, que ele denunciava, enfim. Então, ele vai encarnar essa perspectiva de intelectual que foi muito forte na década de 60 e 70, que é esse intelectual total. Então, para o Sartre, e muitos, porque o Sartre vai inspirar a muitos, havia uma necessidade imperativa do engajamento intelectual. E ele chamava os seus pares a essa necessidade imperativa. E ele vai definir, Sartre, o intelectual pela sua função pública, a função pública que ele exercia. Eu vou citar um trecho que eu gosto muito do Sartre. Ele dizia o seguinte, abro aspas, ainda que fôssemos mudos e quietos como pedregulhos, nossa passividade seria uma ação. Cada palavra tem repercussão, cada silêncio também. Fecho aspas. Então, de modo que vocês perceberam que, de fato, esse intelectual não poderia perder nada do seu tempo. Ele deveria se posicionar sobre essas questões. Deveria denunciar as guerras, defender a paz, denunciar a fome, enfim. Então, o intelectual tinha que se posicionar. Porque cada silêncio também era, de algum modo, uma ação que tinha ali uma repercussão. E o Sartre influenciou muito os intelectuais na América Latina nos anos 60 e nos anos 70. Na América Latina, para a gente trazer um pouco essa discussão aqui, nos anos 20 e nos anos 70, esses intelectuais, é claro que eles sempre ocuparam esses espaços públicos, enfim, mas nos anos 20 com as vanguardas na América Latina, com seus grandes manifestos, suas grandes polêmicas, grandes textos, tiveram um papel fundamental para ampliar essa esfera pública nos anos 20, com as vanguardas artísticas, políticas, e os anos 60 e 70 também, e aí com uma influência, como eu disse, marcadamente sartreana, no meio intelectual e principalmente nos escritores. teve um livro do Sartre, que teve um impacto enorme aqui nesses escritores dos anos 60 e 70, que foi o que é uma literatura. E nesse livro, que foi extremamente citado, extremamente lido, aquele que publicou muito antes, ele vai dizer, vai escrever sobre o papel da literatura, e também do escritor. Então, Sartre defendia nesse livro, já antes dos anos 60, essa necessidade do engajamento, não só do escritor, mas também do que ele produz, no caso aí, a literatura. Então, tem uma literatura muito preocupada com o social, muito engajada nas questões sociais, não necessariamente uma literatura militante, de realismo socialista, não é isso que eu estou dizendo, mas uma literatura para usar uma expressão do Vargas Llosa, que a literatura ela tinha uma natureza díscola, ou seja, ela tinha os dois lados, ao mesmo tempo que ela era produzida no sentido unicamente da fruição, do prazer de ler, ela tinha também uma função e um papel social. E aí é que residia muitas vezes o caráter revolucionário dessa literatura, à medida que ela conseguia dialogar com os problemas, os principais problemas da sociedade. Então, toda uma literatura produzida nos anos 60 e nos anos 70, para usar novamente a expressão do Vargas Llosa, ela tem essa natureza díscola, ela tem esses dois lados. E isso foi Sartre, foi uma influência importante de Sartre nos anos 60. E Sartre, de fato, encarnou esse intelectual total que ainda há, mas são poucos, nós podemos contar esses intelectuais que na atualidade ainda encarnam esse modelo de um mandarim intelectual, desse intelectual total, que tem uma audiência imensa, uma audiência transnacional, global, e que se posiciona sobre diferentes temas. Oi? Oi? A gente tem que avisar. Tá. E aí, já estão terminando, Janiela, só porque aí não dá para encerrar uma discussão sobre isso sem citar Foucault, evidentemente, porque é uma referência importante, porque aí o que o Foucault traz, e não só ele, eu estou citando alguns importantes, para Foucault, o intelectual não perde a sua função pública, evidentemente, tá? É um erro quem diz que a ideia de intelectual específico que o Foucault defende é que o intelectual vai perder a sua dimensão pública, ele não perde a sua dimensão pública, né? Só que o intelectual, esse intelectual específico, que vem a cena, principalmente com Foucault, Derrida e outros, é um tipo de intelectual que não é mais portador desses valores tão universais, como não foi Gramsci também, desses portadores, desses valores tão universais, né? Não é um tipo mais representativo, que representa uma ideia para alguém, por exemplo, não é? Esse intelectual, a função desse intelectual específico é criar ferramentas para contribuir na luta contra o poder. Então, o que esse intelectual faz é produzir um tipo de conhecimento que vai ajudar, vai fazer com que parte da sociedade luta contra o poder que os oprime. Então, quando ele vai escrever a história da sexualidade, foi nessa linha, sobre a história dos manicômios, da loucura, nessa linha, do sistema prisional também, então, o intelectual específico é aquele que vai desenvolver, evidentemente, criar um conhecimento e ferramentas para ajudar, para contribuir na luta contra o poder. Então, esse intelectual proposto pelo Foucault, vai quebrar, de algum modo, essa tarefa que foi dada a esse intelectual público, essa tarefa de defender não somente esses valores que são universais. E aí, uma pergunta interessante, esses valores são universais para quem? Então, ele quebra um pouco essa discussão, né, e vai fragmentar um pouco a atividade desse intelectual público, né, em pequenas intervenções setoriais que podem responder não a problemas universais, né, mas as questões mais concretas, com lutas mais definidas, mas, e mais singulares. Então, seria um tipo especialista que vai utilizar do seu conhecimento mais específico para contribuir com uma causa. Bom, enfim, e aí nós podemos problematizar também, se vocês quiserem, no debate, uma discussão sobre essa ideia de intelectual específico. Bom, enfim, então eu termino por aqui, espero que tenha sido clara, claro, enfim, e podemos falar um pouco mais sobre literatura também, né, falamos pouco, mas eu fiquei preocupada mesmo em definir essa, né, o que é esse intelectual público e como nós podemos problematizar, porque eu trouxe muito mais problemas do que respostas, evidentemente, né, essa ideia de intelectual público e a princípio pode parecer mesmo que enfim, já me perguntaram, mas todo intelectual não é público? Bom, então eu termino por aqui. Obrigada. Maravilha, Adri, muito obrigada, querida, eu estou aqui encantada com essa discussão, ficaria aqui ouvindo você, aproveitei que você deu essa abertura, porque como a gente vai só até as três e meia, e também para a gente poder conversar um pouco, mas realmente essa abertura e essa observação, né, dos intelectuais públicos, passando pela própria história da América, colocando a América Latina em questão e chegando até o futuro, gostei muito dessa discussão e agradeço muito por trazer generosamente aqui para a gente, viu? Eu fiquei pensando muito sobre isso para pensar a disputa por alguns conceitos que a gente tem, né, como a senhora falou da questão, né, desses discussões sobre a identidade e como aqui no Brasil seria mais, aí é uma pergunta, obviamente, não tenho uma grande hipótese, mas é uma pergunta, se aqui no Brasil o fato dessa disputa pela brasilidade seria, se ela estava mais em voga do que essa ideia de latinidade, assim, se isso é um dos fatores do porquê nesse primeiro momento, pelo menos do texto que a gente leu, não tem um encontro tão marcado, um explícito entre os escritores brasileiros e os latino-americanos, né, os amigos e irmãos latino-americanos que a gente também é, mas, enfim, aquelas perguntas. Uma outra questão que a senhora colocou foi a ideia de que o lugar do intelectual latino-americano é na cidade, e eu fiquei pensando sobre isso aqui no caso do Brasil, porque é o que eu mais tenho contato, de que, se esse lugar também, ele é o lugar do contraste com o que, geralmente, né, o que vem a ser conhecido, por exemplo, eu estou estudando o Euclides da Cunha e os sertões, enfim, ele é marcado como um grande livro da literatura nacional, que, enfim, abre esses caminhos para o interior do Brasil, e se essa cidade no Brasil, pensando a nossa escrita, ela seria dimensionada nesse lugar do contraste. E uma última pergunta tem a ver com o final do texto, né, do História Pública, que está no livro História Pública no Brasil, que é sobre essa questão do silêncio do intelectual, né, essa pergunta, se a senhora acha que isso acontece, vem acontecendo, se isso teria alguma relação com com essa ideia mesmo que o Artog até formula, né, do presentismo, obviamente, não estou falando que ele descreveu a realidade, é isso, mas se daria para ter um exercício de interpretação e reflexão com essa dimensão de percepção temporal, assim, apesar de que eu faço essa pergunta já sabendo que tem outras implicações, como, por exemplo, estava assistindo um vídeo sobre realismo fantástico, realismo mágico, ah, meu Deus, realismo mágico, e a gente fica nervosa às vezes, e estava falando um pouco sobre o Otávio Paz, né, e o que ele coloca de que o realismo mágico muitas das vezes foi a forma com que foi possível pensar o presente latino-americano, então, não é só uma escrita ficcional, é uma possibilidade de pensar o próprio presente e se afirmar no presente, então, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu, né, faço a questão do, faço a pergunta sobre o presentismo e o Artog, mas pensando que, né, esse diagnóstico do Artog, ele é mais pré-Europa, né, apesar de que a gente traz para cá também, mas estamos em outro, né, e aí também estamos em outro contexto, também, um pouco dessa relação do contexto, até que a Fernanda colocou no chat. Enfim, acho que é isso, não sei se eu fui um pouco confusa, que é difícil desorganizar todas as perguntas na nossa cabeça. Maravilha, Juliana, ficou ótimo, agradecemos imensamente aí suas reflexões, aqui no chat, o Eric Oliveira está agradecendo, já está falando boa tarde, professora Diane, eu tenho duas questões, primeiro, na conclusão do seu texto, Intelectuais Públicos na América Latina, você deixe em aberto algumas perguntas sobre o lugar, o papel intelectual na contemporaneidade. Gostaria que discutisse esses fatores, tendo em vista o lugar, aí ele está falando dos youtubers, na discussão sobre os variados assuntos da nossa sociedade. E aí ele pergunta, né, se um youtuber pode ser considerado intelectual. E depois, já pensando aí no seu diálogo com o Said, ao destacar o intelectual, uma figura representativa. E aí ele diz que dessa forma é afirmado que os intelectuais são indivíduos com vocação para a arte de representar. Isso faz pensar aí para o Eric Oliveira os trabalhos do Porriquer, que eu já sei que o Eric gosta muito do Porriquer, sobre o conceito de mimésia. Ele pergunta se teria alguma potencialidade aí pensar a relação entre literatura e descrição da realidade, a partir do Porriquer. e aí não necessariamente só do Porriquer, a partir dos autores que a própria Adriane utiliza. Agradeço aí, o Eric, só para não deixar sem falar, porque temos aqui mais uma questão da Fernanda e da Olivia. Então, a Fernanda, dizendo, se puder comentar um pouco sobre o contexto da história intelectual, como ela enxerga essa noção dos condicionamentos do mundo, que ela cita em grande na história intelectual. E a Olivia, a Olivia Tereza, perguntando aí para a Adriane se seria possível afirmar que o Garcia Marques fez um abuso da história ao omitir a parte negativa do regime cubano dos seus escritos. Vou repetir, afirmar que o Garcia Marques fez um abuso da história ao omitir a parte negativa do regime cubano dos seus escritos. então eu passo aí para a Adriane, agradeço imensamente aqui também o Eric, a Fernanda e a Olivia, além da Juliana. E, obviamente, vou dizer que a professora Elisa Borges, se precisar, porque ela vai ter que sair às três e meia, a gente já deixa aqui um abraço com todos os beijos, que a gente te adora. Tem as orientandas dela também que estão aqui. E passo para a Adriane, que por algum motivo desligou a câmera. Espera aí, que deve ter acontecido alguma coisa. Está chegando. A Adriane? Ou a internet dela deu algum problema neste momento? Pois é, Fernanda, a gente é fã da Elisa. Estamos esperando aqui para ver o que a Adriane conseguiu voltar. Maravilha. Adri, você pode ir aí no seu tempo e o que for possível. Porque são muitas coisas, então, que você se sentia mais confortável mesmo para comentar, porque já foi super generosa aqui. Bom, são muitas perguntas de fato, né? As perguntas da Juliana e da Elisa, por exemplo, a gente teria que marcar talvez mais dois ou três encontros, algo assim. Bom, então, vamos lá, Elisa. Eu agradeço todas as questões, as perguntas, muito bem elaboradas, enfim, muito obrigada também pela generosidade das questões que vocês colocaram. Bom, eu vou tentar responder um pouco aqui a Elisa, a Juliana, enfim, de uma forma que eu consiga, né, atendê-las aqui com as respostas. Bom, essa questão que esteve, eu vou começar por aí, a literatura, a história, porque eu acho que isso está no que a Juliana perguntou, a Elisa, o Eric e também as outras duas, né, que fizeram as perguntas. Então, eu vou falar um pouco sobre a literatura, né? E a literatura, ela, ela, ela se relaciona com a história de várias formas, né? É, é claro que nós sabemos aqui as diferenças entre as narrativas, entre os discursos, né? Que, evidentemente, são diferentes, há essas diferenças que ninguém está, evidentemente, negando essas diferenças, né? Enfim. Mas há várias formas de fazer essa, esse diálogo, de colocar em diálogo a literatura e a história porque há uma relação dialógica e, evidentemente, até porque a literatura, a temática da história está muito presente na literatura. E não é só no sentido do romance histórico, né? Sabe aquele romance realista do século XIX, né? Muito detalhista no cotidiano, nos detalhes, extremamente realista. Ou, por exemplo, numa obra do Vargas Llosa, que é A Guerra do Fim do Mundo, onde ele conta a história da Guerra de Canudos, né? A história está presente, ela é retratada e ela está presente na literatura de um modo geral. Por quê? Porque a literatura, ela é uma dimensão do real, ela não está fora do real, e como eu faço uma análise da obra literária a partir da história intelectual e aí que eu acho importante eu deixar claro, eu sempre faço essa relação entre o texto, o contexto e as intencionalidades do autor. É claro que não há uma relação, não é essa relação de causa e efeito, não é isso, né? Mas, porque eu acho que essa entrada facilita o entendimento de uma obra literária sem descaracterizar o que de fato ela é, uma ficção. Porque isso é fundamental, não é? Eu posso tanto ler uma obra literária como fruição, ou ler uma obra literária, como eu posso ler essa obra literária buscando ali, para usar uma expressão da Sandra Pesavento, o seu valor de problema. Problema no sentido das questões que ela traz para a reflexão. Então, é nesse sentido. Eu não estou buscando ali a verdade, nem a dimensão da verdade, os fatos, não é isso que eu busco, que eu busco ali é a reflexão. Que reflexão aquele autor, aquele escritor, aquela escritora está fazendo? É isso que me interessa. Então, quando eu analiso, por exemplo, a história de Maita, que é um livro do Vargas Llosa escrito nos anos 90, o que eu estou buscando ali é uma crítica que ele faz a uma longa trajetória das esquerdas na América Latina. Então, é isso que me interessa. Não me interessa saber se o personagem é verdadeiro ou não, se o protagonista existiu ou não. O que me interessa ali é a crítica que esse intelectual faz às esquerdas, o balanço que ele faz. É isso que me interessa. E, agora, por outro lado, é interessante de observar que, às vezes, esse escritor, esse romancista, ele, de fato, tem como matéria central e fundamental da sua obra é a história. Como eu citei agora o livro do Vargas Llosa, A Guerra do Fim do Mundo, ele fez uma pesquisa de quase dois anos para escrever essa obra. Ele pesquisou a imprensa, ele entrevistou várias pessoas, ele foi nos arquivos, ele fez uma pesquisa. E é uma obra muito densa sobre caminhos. E aí, eu poderia dar outros tantos exemplos. Agora, essa literatura, principalmente, essa literatura do realismo fantástico, Juliana, ela foi muito importante, porque ela traz reflexões importantes sobre a história latino-americana, nos anos 60 e 70. E foi o auge dessa literatura por conta do boom. O boom da literatura latino-americana foi, sim, um fenômeno, também um fenômeno mercadológico. Esses livros eram vendidos, esses autores eram reconhecidos internacionalmente. Então, foi um momento muito importante para essa literatura. E que tem um discurso muito poderoso no sentido de criar reflexões sobre a América Latina. muito mais que um livro de história nos anos 60 e 70. Muito mais. Por conta do seu alcance, da sua linguagem. 100 anos de solidão criou uma interpretação sobre a América Latina. Ele cria uma interpretação que nós chamamos de macondismo, que é ler e interpretar a América Latina pela perspectiva de 100 anos de solidão. Então, olha como é potente, essa narrativa. Ainda que, é claro, havia uma audiência, um público que ainda era restrito, como diz a Beatriz Sárvores, eles tinham uma preocupação com o público leitor, porque esse público era muito imaginário, se a gente pensar que nos anos 60 ainda. O acesso à cultura letrada, ao letramento, e não só isso, o acesso aos livros, a leitura ainda era muito difícil em muitos países da América Latina. Ainda assim, eles tinham um público grande. Então, esse público é muito imaginário, mas havia uma preocupação muito grande desses autores com esse público, até porque, pensando também nisso como um fenômeno mercadológico, é nos anos 60 e 70 que muitos desses escritores na América Latina vão passar a sobreviver da vinda dos seus livros. Já havia todo esse processo de profissionalização do escritor, mas nos anos 60 e 70 com esse boom, isso foi fundamental para isso, eles passaram a viver de fato da vendagem dos livros, do seu trabalho literário, enfim, do seu trabalho como intelectual. Então, isso foi fundamental. e esses intelectuais, aqui na América Latina, tentando também responder a uma questão que apareceu com quase todas as perguntas, que tem a ver com silêncios intelectuais, com recudos intelectuais, com toda essa discussão se o youtuber é ou não intelectual. Então, temos um historiador, vamos falar a memória do historiador, que diz o seguinte, chama Jorge Castaneda, tem um livro que chama Utopias Desarmadas, o dilema das esquerdas na América Latina. E lá ele fala o seguinte, que na América Latina, os intelectuais sempre tiveram um papel importante na esfera pública. Por quê? Porque esse intelectual é o que fazia a mediação entre a sociedade e o Estado, já que nós não tínhamos, talvez ainda não temos, uma sociedade civil forte. Então, era necessário que esse intelectual fizesse essa mediação entre os movimentos sociais e o Estado, por exemplo. só um exemplo. Ele tem razão por um lado, de fato, esses intelectuais na América Latina tiveram um papel fundamental nesse sentido. Não só aqui, mas onde esses intelectuais públicos de fato ocuparam a esfera pública. Que não é o caso da Inglaterra, que não é o caso da Alemanha, que tem uma outra relação com os intelectuais. Mas aqui, os Estados Unidos também, mas na América Latina, por exemplo, os intelectuais sempre foram chamados para a cena pública, porque isso é interessante da gente avaliar. Eles não ocuparam porque eles são chamados para isso. Para dar uma opinião, para buscar um consenso, enfim, geralmente eles são chamados para isso. A questão é que eu acho, na atualidade, esse intelectual, não é que ele está em silêncio, porque eu não acredito que os intelectuais estão em silêncio, eu acho que isso não procede, enfim, nos anos 90 pode ter tido um certo recuo por diversas razões, né, no contexto latino-americano, mundial, enfim, que há um certo recuo desses intelectuais, principalmente esses intelectuais progressistas, né, e nós não podemos esquecer que quando nós referimos a intelectual público, ele pode ser progressista, ele pode ser de esquerda, ele pode ser de direita, ele pode ser de centro, ele pode ser de extrema-direita. Né? A questão é que, principalmente nos anos 60 e 70, e Sartre fez isso muito, vinculava o intelectual engajado à esquerda, então virou quase que sinônimo, né, de que intelectual engajado é, mas não necessariamente. entende? Aliás, o que nós mais temos é justamente o contrário, né, então, isso também é importante a gente observar. O que tem acontecido atualmente, ainda com, né, posso cometer aqui alguns equívocos, né, enfim, mas, atualmente é difícil para uma boa parte da sociedade ouvir uma palavra crítica. por todo um contexto que a gente tem vivenciado, não só aqui, mas no mundo, é difícil ouvir uma palavra crítica. Por conta do negacionismo que impera, que impede com que muitos parem para ouvir uma palavra crítica, para ouvir um especialista. Então, esse embate, ele está muito claro na sociedade atual. intelectual. Então, o cientista, vamos pensar nesse intelectual específico, não esse intelectual universal, total, mas esse intelectual mais específico que produz um conhecimento científico e coloca esse conhecimento disponível para a sociedade. O que tem acontecido hoje? Esse intelectual, ele está sendo desacreditado, não importa se ele passou a sua vida inteira pesquisando, lendo, fazendo experimento, não importa. Não importa. Porque o que importa, na verdade, é por que a palavra é negada, por que se nega a palavra desse intelectual, por que ele não é mais voz autorizada? Porque é necessário comprovar esses negacionismos de uma realidade que é completamente paralela. Então, é necessário negar a voz da ciência, é necessário negar a voz crítica dos intelectuais, é difícil parar para ouvir essa palavra crítica. Então, o que me parece que tem acontecido bastante na atualidade, essa dificuldade que se tem de ouvir esses especialistas, né? Enfim. Bom, então, eu não acredito nessa coisa do silêncio dos intelectuais, tá? Não é por aí, tá? mas que houve um certo recuo, sim, né? E, de algum modo, isso já vem desde os anos 90, e esses porta-vozes desse negacionismo acabaram ocupando, de alguma forma, esse espaço também, né? Porque isso não é de agora, esse negacionismo não é de um ano, dois anos atrás, né? Então, o que se vê são esses porta-vozes dessas versões conspiracionistas e negacionistas ocupando o espaço, né? E desautorizando a voz autorizada no sentido do conhecimento, né? Então, é isso que eu acho que é um dos nossos grandes problemas para pensar o papel do intelectual na contemporaneidade, né? Essa questão do intelectual, né? Que a Juliana disse, surge na cidade, na verdade, essa é uma perspectiva do raciocínio do Argel Rama nesse livro que eu falei para vocês, a cidade como locus fundamental para surgir essa esfera pública na qual esse intelectual, então, vai cada vez mais tendo espaço e atuando, né? Agora, é claro que as temáticas, se a gente pensar no caso da literatura que você citou, por exemplo, as temáticas dessa literatura, não necessariamente ela está circunscrita à urbe, à cidade, né? Até porque, se a gente seguir o raciocínio do Rama, né? Essa relação entre a cidade e o campo, a cidade e o sertão, isso foi uma das principais temáticas da literatura, e não só aqui, na América Hispânica também, né? E ele, em outros livros, ele traz essa questão muito fortemente, como, por exemplo, no livro A Transculturação Narrativa na América Latina, onde ele faz, mostra muito bem essa, essa literatura regional, mas que não, nem sempre ela é regional, né? Ou seja, é claro, tem uma temática regional, tem uma discussão mais regional, mas ela é tão profunda que ela se torna universal. Então, quem são os principais transculturadores para o Ángel Rama? O escritor peruano, que é o Arguedas, José Maria Arguedas, que na sua literatura dos anos 50 e 60, vai mostrar o Peru profundo, o Peru da selva, o Peru, né? dos Andes, né? As transformações, o processo de migração, do campo para a cidade, é uma grande temática, da literatura no Peru, no Brasil, no México, com o Juan Rufo, por exemplo, no Peru, com o José Maria Arguedas, aqui no Brasil também, com o Guimarães Rosa, né? Então, é uma temática importante. A cidade é o locus, inicialmente, porque ali, nesse processo de modernização, que vai trazer várias tecnologias, é que vai ampliar esse espaço, né? ampliando esses locais de debate, né? Ampliando esses locais de trocas, né? Entre esses intelectuais, entre esses escritores, enfim, né? As revistas de cultura, elas são importantíssimas para isso, né? No século XIX, por exemplo, o Habermas traz isso muito bem, como que os cafés fizeram, né? Como que os cafés foram um espaço importante para isso, né? Para que as pessoas pudessem se manifestar, dar as suas opiniões, colocar temas em debates. Agora, isso vai ampliando, né? Isso vai ampliando na medida em que esses espaços de intervenção também vão ampliando, né? Seja na imprensa, seja no rádio, seja na televisão, enfim, ele vai ampliando cada vez mais. Agora, esse intelectual também vai ocupando esses espaços, né? Então, quanto mais ele se ocupa esses espaços midiáticos, mais audiência ele tem, não é? Ou seja, muitos ocuparam muito bem esse espaço midiático. O Otávio Paes no México foi um exemplo, né? Como que ele ocupa a TV, enfim, justamente para falar para um público mais amplo. Os programas de TV do Otávio Paes eram um sucesso de audiência, não é? No México era um sucesso de audiência. enfim, então, são essas questões. Eu não sei se faltou alguma pergunta, Junielle, porque... Ah, tá, o Said. Eu ia falar sobre o Said, Eric, mas o tempo, eu acho que o tempo ficou bastante curto, acho que eu estraporei bastante o tempo. Ah, sim, mas antes disso, uma pergunta muito importante que a Juliana fez, que não pode ficar sem uma, pelo menos, uma tentativa aqui de colocar a questão em debate, Juliana, que, acho que foi Juliana mesmo, né? Que é sobre essa interação entre os intelectuais brasileiros e a Hispanoamérica. Então, a sua questão foi essa, né? Bom, a minha pesquisa atual é sobre o Dacir Ribeiro, aliás, daqui a pouco estarei lá no Colégio do México falando sobre isso. a minha pesquisa atual do pós-doutorado é sobre o exílio do Dacir Ribeiro, né? Ele foi para o exílio no Uruguai, Venezuela, Chile e Peru. Então, ele viveu 12 anos no exílio. Por que eu estou referindo a isso? Porque o exílio, ele foi fundamental para esse encontro. É claro que isso já acontecia há mais tempo, evidentemente, né? Porque hoje tem várias pesquisas, vários trabalhos que têm mostrado essa interação, né? Mas nos anos 60 e 70, com os exílios, essa aproximação, ela se torna um pouco mais ampla, né? Então, esses intelectuais brasileiros, o Dacir Ribeiro, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, olha, eu me descobri latino-americana no Uruguai. Ele diz isso, né? Então, e ele vai participando dessas redes de intelectuais latino-americanos, nesses lugares de exílio, e ele vai ampliando cada vez mais a sua percepção sobre a América Latina e sua condição de latino-americano. Se você observar, por exemplo, grande parte, quase a totalidade das obras que o Dacir Ribeiro publicou nesses 12 anos de exílio, ela tem uma perspectiva latino-americanista muito forte. Então, o exílio foi muito poderoso neste período para intensificar essas relações do ponto de vista cultural, político e intelectual. Os brasileiros que foram para o Chile, os brasileiros que foram para o México, os brasileiros que foram para a Venezuela, para o Uruguai, então, isso vai criando redes e que foram fundamentais para essa aproximação. E sobre o García Marques e o regime cubano. Bom, o García Marques, de fato, não é que ele não sabia, evidentemente, de alguns problemas relacionados à Revolução Cubana, até porque, desde os anos 70, quando ele vai, como jornalista, cobrir a Operação Carlota, que foi uma operação cubana em Angola, ele se aproxima muito de Cuba. E, a partir daí, ele desenvolveu mesmo uma relação de proximidade, de amizade, inclusive amizade mesmo, com o Fidel Castro, e ele era chamado constantemente na ilha. Ele tinha uma casa na ilha, na qual ele passava suas férias, então, foi uma relação muito intensa. Geralmente, quando havia uma crise diplomática, a partir dos anos 80, entre os Estados Unidos, que foram várias, e Cuba, ele sempre era chamado para interceder, enfim, então, ele se torna uma figura importante. Mas, ele tem algumas críticas, não é? É claro que ele guardava muito dessas críticas, porque esses intelectuais diziam que não era para dar razão em muitos pontos, não é? Mas, ele não foi um dos intelectuais mais críticos à Revolução Cubana, ao regime, mas ele teceu algumas críticas, inclusive contundentes, não é? Mas se omitiu em muitas outras, aí você tem razão, não é? Mas fez, sim, claro, muitas críticas. Nos anos 90, então, durante o período especial em tempos de paz, não é? Que foi a crise dos bolseiros, ele fez várias críticas às ações do governo cubano contra os bolseiros, aqueles que queriam atravessar ali o estreito e chegar até a Flórida, na forma como o governo cubano agia em relação a esse processo intenso de crise. Enfim, a Casa das Américas, a revista Casa das Américas foi uma revista importantíssima nos anos 60 e 70, e ela acabou congregando todo um debate sobre a função e o papel do intelectual na América Latina. Então, vários escritores, muitos romancistas, muitos poetas, vão, então, escrever artigos, responder a pesquisas que eles faziam, as enquestas, enfim, para debater e discutir esse tema. Qual era a função, o papel do intelectual nos países, para usar um termo muito invoca naquele período do terceiro mundo? Aí não era só América Latina, porque nos anos 60 e 70, essa perspectiva terceiro mundista começa a fazer parte desses discursos, ou seja, qual seria, então, o papel do intelectual no sentido de libertar esses povos oprimidos pelo terceiro mundo? Então, foi um debate muito profícuo, muito longo, na revista Casa das Américas, que durou, basicamente, uma década, quase uma década. Então, esse debate, esse tema, ele vai diminuindo o seu tom na medida em que o regime cubano também vai endurecendo em alguns momentos. Então, não há espaço para debater essas temáticas, como, por exemplo, durante os anos gris em Cuba. Respondendo, a última pergunta, porque, o Said, bom, o Said, eu gosto muito de trabalhar com o Said, porque ele também reflete um pouco sobre essa condição do intelectual exilado, enfim, mas ele trabalha nessa perspectiva da representação. Então, o Said, ele está nessa longa tradição que eu falei para você de intelectual público que remonta lá ainda ao infiso do século XVIII, né? E ele defende, ele vai dizer que o intelectual, ele intervém no espaço público com seu discurso e sua ação. E aí, ele precisa assumir dois traços principais, nesse papel, a defesa dos valores ou casos universais, que é a justiça, a verdade e a liberdade, está vendo que ele está nessa tradição, né? E a transgressão à ordem vigente, ou seja, ele necessariamente, o que é transgredir à ordem vigente? É denunciar o status quo, é denunciar o poder quando é necessário, não é? Então, o papel fundamental do intelectual para o Said não é buscar o consenso, mas suscitar o debate. É mais ou menos por aí, né? O que ele pensa. E aí, esse intelectual vem a público, o quê? Representar uma ideia, representar uma opinião. Bom, e que também tem esse ar aí de um intelectual meio, intelectual total. O próprio Said se posicionava como isso de algum modo, né? Enfim, ainda aqui nos Estados Unidos. Bom, faltou só essa pergunta sobre a representância, ah, não, há mil meses, né? Então, o que tem a ver com essa ideia, com esse conceito de representância que traz o Paul Ricoeur que eu gosto bastante, sabe? Nessa discussão que ele faz um pouco, né? Da história com a ficção, por exemplo, ele vai dizer que ele trabalha com essa ideia da representância, né? Nesse sentido de nesse sentido de relativizar um pouco essa ideia da verdade. na história. Então, ele vai dizer que isso é uma grande ambição de nós, historiadores, né? Eu gosto de citar também o... aquele historiador norte-americano, o Darton, né? Ele diz que o historiador não é um pequeno deus, então, um pouco nesse sentido, né? E o Paul Ricoeur vai dizer que há uma grande dívida do historiador de não estar presente no momento do acontecimento, né? O que faz o historiador é recorrer aos documentos, relatos, para incorporar a realidade à sua narrativa. É mais ou menos isso que a gente faz, né? Isso tem a ver com esse conceito de representância dele, ou seja, nós não fomos, nós não estivemos lá, então, quanto nós vamos contar, né? Como que nós vamos narrar algo, contar a história de um acontecimento se nós, historiadores, não estávamos lá? Então, como que nós vamos construir a nossa narrativa a partir disso? Então, ele vai dizer que é a partir dos documentos, dos relatos, então nós vamos, então, incorporando a realidade à nossa narrativa. Eu acho que é um pouco por aí. Bom, enfim, deixei de responder alguma pergunta? Cris, nem estou aprendendo, você é tão organizada e conseguiu aí passar por todas essas questões. A Janaína também fez uma pergunta super boa, deixou lá chat sobre intelectuais, mais brasilidade, nação, mas aí nosso tempo hoje não vai ser possível. E espero que... Nossa, agora que eu vi que tem muitas perguntas aqui do lado, porque eu, gente, eu não consigo falar e olhar o chat, eu tenho esse problema sério, sabe? Eu tenho aqui super participativa e a gente tem, assim, depois que encontrar, fisicamente, quando essa coisa passar um pouco lá na UF, também porque você precisa voltar à UF em uma situação menos tensa, porque da última vez que ela foi, também foi um dia que eu não tinha uma UF, que nem vamos entrar neste mérito, a gente tem um preso dentro do prédio, uma confusão, enfim, então, em outro momento, a gente vai fazer uma festa, que é o que eu sempre estou dizendo aqui, com a Adriane e com a Elisa, vai ser uma festança, sem fim, e a gente precisa fazer isso, então, assim, um abraço imenso, Elisa, que precisa sair aí agora, já mandando beijos para ela, liberando, e, Adriane, eu queria te dizer, assim, que essas discussões, elas são muito importantes para a gente nesse contexto, a sua atuação como professora universitária e, obviamente, ligada a essa história nessas redes intelectuais, você também sempre muito engajada e trazendo essa sensibilidade para a literatura. Então, é uma questão que é recorrente quando a gente pensa em circularidade do conhecimento histórico, quando a gente pensa em uso do passado, debates públicos, passados presentes ou passados que não passaram, como diz a Samantha, todas essas questões, elas estão nessa discussão que você traz. Então, cada vez que recupero aqui seus livros e as suas discussões, eu vejo o quanto que esse trabalho que você faz nas redes intelectuais, nas discussões sobre singularidade, na conexão com literatura, é o que nós temos, assim, de mais sofisticado nas discussões de história pública também. Então, se aquela tipologia que a gente usa muito do Ricardo Santiago, da história com o público, para o público, no público, isso que a Adriane faz é uma história e-publica, é realmente perguntar, questionar esse papel do intelectual público, de que forma que esses debates são atentes, quais são as questões recorrentes, considero fundamental, realmente, e agradeço imensamente a sua contribuição sempre nesses debates. Então, é uma honra ter você aqui, espero que em breve a gente possa se encontrar aí novamente. Vim, quer falar alguma coisinha para despedir? Sim, eu só tenho a agradecer a vocês todos, a vocês todas, obrigada pelo convite, foi uma tarde ótima, espero que eu tenha sido clara, porque é um tema complexo, é um tema que, enfim, tem várias formas de chegar até ele, enfim, mas eu espero de algum modo ter contribuído e, se vocês precisarem, que seão caprichas e aí que é que é chegando os pediu talvez talvez tingue não e l